Estamos aqui no Centro de Cultura, mais uma vez, o mais querido, o mais amigo, o melhor governador. Agora está comparado, comparado ele em correria, ninguém sabe, né? Mas estou aqui com o meu querido amigo, se pode chamar de amigo? Lá, ótimo. Meu amigo Jacques Wagner, é um prazer. É um prazer meu, queria agradecer a oportunidade de conversar com todos vocês aqui de Valência, da região, através da TV e dizer que, para mim é uma alegria, voltar a Valência, voltar ao Baixo Sul e agora com uma iniciativa importante do governo de Rui Costa, do vice-governador João Leão, através da Secretaria de Planejamento, que é a Agenda Territorial de Desenvolvimento. Juntamos várias secretarias, inclusive a minha, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, bancos, universidades, para pensar uma estratégia de desenvolvimento aqui para o sul do estado. Aqui, essa região, no território, são 15 municípios. Valência, evidentemente, é uma cidade importante para nós. E aí viemos pensar o turismo, a pesca, a piaçava, ou seja, todas aquelas formas que a gente pode alabancar o desenvolvimento e trazer aquilo que é tão sonhado por todos, que é o emprego, para dar paz e tranquilidade ao nosso jovem, ao nosso pai, à nossa mãe de família, que sabe que não tem melhor programa social do que a geração de emprego. Então, a minha alegria de estar aqui, desejar a todos, deixar para todos uma mensagem de muito otimismo, apesar de toda a crise política e econômica que a gente está vivendo, a crise hídrica, que aqui não afeta tanto, mas no interior do estado, a questão da falta d'água, da seca. Mas eu quero reconhecer que o governador Rui Costa, conhecido como correria, ele realmente trabalha de manhã, de tarde e de noite, para poder fazer mais e melhor pelo povo. E por isso que há o reconhecimento da população baiana em relação ao seu trabalho. Eu me lembro do Wagner, que vai se chamar, o ministro, agora secretário, que uma vez lá em Itaparica, o professor lá, o senhor apresentou uma marquinha de uma fonte, o Salvador e Itaparica. Estava lá nessa época, estava lá na... E hoje a gente vê essa fonte sem muita palavra. Eu digo que o senhor também é o pai dessa fonte, mas também é o seu pai do metrô. Olha, na verdade o metrô hoje é uma obra importante, são mais de 40 quilômetros de metrô, que o governador está tocando, graças a Deus. Foi uma iniciativa nossa, isso estava paralisado, era uma vergonha para Salvador, as prefeituras não faziam realmente aquilo que era preciso, e depois que o governo do estado assumiu, nós estamos vendo aí o metrô em marcha batida, já temos várias estações, já, já, começo de 2018, ano que vem, primeiro semestre, a gente está chegando ao aeroporto, e daí nós vamos, inclusive, já tratar da ampliação, o governador está tratando para Águas Claras. E a ponte Salvador e Itaparica, que alguns acharam que era um sonho não realizável, quando eu lancei, eu disse, olha, o Rio de Janeiro tem uma ponte dessa, mais de 40 anos atrás, 12 quilômetros, por que a Bahia não pode ter? E ela está, o secretário João Leão tomou para si esse desafio, acabei de assinar, antes de embarcar para cá, vários convites para uma delegação de chineses, engenheiros técnicos, que estão analisando essa ponte, deve estar chegando a Salvador, e eu quero crer que, óbvio, uma obra magnífica dessa não se faz da noite para o dia. Ela foi planejada, eu deixei todo o planejamento feito, o Rio está continuando esse trabalho, e eu espero que a gente venha colocar pedra fundamental e possa fazer isso, que vai ser tão importante para o Baixo Sul também. Todo mundo sabe que essa ponte vai implicar no encurtamento da distância de Brasília para Salvador, porque ela sai ali da 242, emenda direto via Castro Oves, na 242, na altura da 116, ela vai ajudar muito aqui a região de vocês, que vai facilitar o tráfego para cá, então eu não tenho dúvida de dizer a você que ela é um vetor de desenvolvimento. Eu nem chamo ela de ponte, eu chamo de setor de desenvolvimento um vetor oeste de Salvador e da Bahia, e quem trabalha aqui, quem não tem medo de serviço, quem tem fé em Deus e acredita nos sonhos, a gente chega lá e nós vamos ter essa ponte para melhorar toda a dinâmica da economia baiana. Eu estou mudando de aguarda de ponte para a política, o Brasil, estamos no mês de março, março lembra de 1934, do golpe, do golpe. Eu estou vendo hoje a esquerda na rua, a esquerda já tomou no pão, acho que o povo tomou sentimento e está sentindo realmente que foi enganado ou não? É, eu não tenho dúvida disso, muita gente bateu panela, muita gente gritou, realmente o governo da presidenta Dilma estava com problemas, a economia não ia bem, a popularidade dela estava com problemas, e aí aproveitou de frente, de 1964 foi um golpe militar, eu diria assim, um golpe às claras, que romperam a Constituição, agora nós tivemos um golpe parlamentar, eles não gostam, mas quando eu digo golpe é porque não há crime de responsabilidade dela, então na verdade cumpriram todo o ritual, toda uma retórica formal, cumpriram todos os passos, cumpriram, mas o fundamental que era, o crime não existia, então acabaram colocando um presidente sem voto, um grupo sem voto, eu acho graça ver agora o pessoal do PSDB, do DEM aqui da Bahia, que perdeu a eleição, agora fica disputando os cargos, que ali não deviam ter direito, porque nunca ganharam a eleição, é bom ganhar a eleição para ter direito a compartilhar o governo, mas foi mão de gato, fizeram o golpe, e agora a população está percebendo para que fizeram o golpe, para acabar com os trabalhadores, para votar uma lei de terceirização, que é a precarização da condição de trabalho de homens e mulheres no campo e na cidade, para piorar e muito a Previdência, todo mundo sabe que a Previdência precisa ser atualizada, o mundo do trabalho está mudando, nós temos que modernizar, atualizar, mas não destruir, não botar a conta no lombo do trabalhador, da trabalhadora, que seguramente não é responsável por isso, por isso que a esquerda só não, eu acho que os democratas estão na rua, os progressistas estão na rua, os trabalhadores estão na rua, para barrar a consequência do golpe parlamentar, que é um golpe contra os direitos dos trabalhadores. Eu mando um abraço para o senhor, seu amigo, o Marco Medrado, que é dono da Bahia. Um abraço para ele, Marcos, o filho dele está ajudando o governo, lá na Bahia Tossa, e eu espero que ele volte para a política, sem dúvida nenhuma merece, e tem muita representatividade. Um abraço para você. Ok, Marcos. Pronto.